Tô dentro galera, vamos jogar essa bosta aqui, vamos Falta mais alguém entrar? Só tá faltando duas pessoas pra entrar Eu não tenho mais amigos pra colocar aqui dentro Eu também não tenho amigo não, mas assim, você pega do privado, tira né, o privado e bota no público Aí entra aleatório mesmo, só pra completar as dez pessoas né Tá bom, então eu vou tirar do privado e colocar no público Vou começar viu galera Meu Deus, eu tenho muitas testes para fazer Ai, do nada ficou tudo escuro aqui, meu Deus Gente, alguém vai consertar ali na elétrica a luz, porque eu não enxergo direito não pra andar por ele aqui Já tem uma iopia, eu não enxergo nem os fantasma Vixe, ninguém respondeu, deixa eu ir lá consertar É só botar o dedo aqui mesmo né É isso mesmo Peraí que eu não tô enxergando direito como é que bota aqui Acho que eu... É, acho que foi Esse verde tá vacilando demais aqui sozinho Ele vai ver agora o que ele merece Pronto, acho que consertei O bicho é feio viu, eita bicho feio brabo Não, olha a cara ré Cara de merda Como eu não sou burro Eu vou reportar esse corpo e vou fingir que eu que achei ele Aonde, aonde gente Aonde foi galera, aonde foi Gente, eu encontrei o corpo na elétrica Alguém viu passando por perto da elétrica? Porque quando eu cheguei lá soltava o corpo e eu não vi ninguém Você não suspeita de alguém não? Bom, eu tava na administração né Tentando passar aquela bosta daquele cartão Mas assim, não vi ninguém não Mas se eu visse eu falaria Vocês sabem o que eu falo mesmo Eu nem sou boca aberta Bom, eu tava na elétrica né Fazendo aquelas tasks Que tem um fio Aí bota o fio azul O fio azul O vermelho, o vermelho Aí junta, não tem? Ah, bom, eu tava fazendo essa deus Que aí E eu tava nas comunicações, gente Acho estranho ninguém ter visto aqui nada Gente, não é possível que ninguém viu nada Vocês vão fazer o que dessa vez? Vão dar Skype? Bom, assim Eu não gosto de votar em ninguém sem prova Então acho que vou ficar sem votar nessa partida Nem eu Eu prefiro dar Skype também Pra não votar em uma pessoa que não é, né? Logo de começo assim Eu acho que a gente tem que começar a votar em alguém, galera Pro impostor não ganhar Entendeu? Já tá começando essa palhaçada aí de votar em Skype Aí fica votando, votando No final nem ganha Só porque acho que fica votando nessa merda desse Skype Eu, hein? Palhaçada isso aí Isso é verdade que você falou, Azul Mas como a gente tá no começo da partida Eu acho que ainda dá pra votar no Skype Na próxima vez Se a gente tiver alguma coisa suspeita Nós começamos a votar Tá bom Dessa vez eu vou votar nesse negócio daqui de Skype Mas eu depois não voto mais não Eu já vou logar dizendo Ainda bem que ninguém desconfiou que sou eu o impostor Essa tática De reportar Dizendo que a seu corpo na primeira partida é muito boa Será que tem alguém na elétrica pra eu matar de novo? Vou lá olhar porque sempre tem alguém por lá Ai que ódio, não tem ninguém por aqui Ai que raiva Quero encontrar algum corpo Mas não tem ninguém, véi Por onde é que tá esse povo, hein? Essa task do cartão que eu nunca sei fazer Mas enfim, só falta essa task mesmo pra terminar todas as minhas tasks Vou terminar Que droga, foi muito rápido Muito rápido, muito rápido Muito devagar Muito devagar Nossa, que novidade Matei Agora eu deixo sair daqui, senão vou desconfiar de mim Matei Agora eu deixo sair daqui, senão vou desconfiar de mim Oi, Rosa, você já tá aqui na elétrica? Preto, é você mesmo que está falando comigo? E aí, tudo bem? Tá fazendo muitas tasks? Ah, tô achando estranho Porque você nunca falou comigo Nada a ver, Rosa Eu sempre falo com você Sempre falei Mas você tá bem mesmo, né? Você tá bem, né? Bom, eu tô bem, né? Tô bem aqui fazendo minhas tasks E você? Que bom, então Deixa eu fazer minhas tasks aqui também O amarelo morreu Pobre, coitado Gente, gente, o corpo tava na administração Administração Gente, eu tava na elétrica junto com o Rosa Verdade, gente Eu tava mais ele na elétrica Gente, eu não acredito que ninguém viu nada Vocês não suspeitam nem de ninguém aqui? Eu, hein? Véi, tá muito difícil de se suspeitar de alguém nessa partida Porque o impostor tá até que jogando O pior é que eu cheguei lá na administração Não tinha nenhuma sombra sequer Por duvidar de alguém Mas enfim Não vi ninguém, não Véi, eu vou deixar meus parabéns Porque esse impostor Não tá deixando nenhum rastro Tô achando suspeito, hein, seu preto Falando bem aí de impostor Essa é nota Oxe, o que tem a ver dar elogio? Só tô elogiando Ai, nada demais Ai, vocês pensam coisa demais Oxe Não sei quem é que fica falando bem de impostor Sim, mas é normal dar elogio Nada a ver Se bem que no começo da partida Eu já desconfiava um pouco de você, preto Enfim, eu só não comentei isso no começo da partida Porque senão vocês iam falar que eu era o chato do rolê aqui, né, então Galera, eu não sei dizer se é o preto Porque ele tava comigo na hora que encontraram o corpo Então nem sei dizer Pois é, gente, não sou eu Podo confiar Sério, podo confiar Eu não vou votar escape dessa vez, não Eu, hein Palhaçado isso aí Eu vou votar nesse preto mesmo Tô nem aí Oxe Eu vou votar nesse preto também Quem é que fica falando bem de impostor aqui em partida Só pra se aprender Mas menino, existe isso, não Ah, pois vocês tudo vão se arrombar Porque não sou eu Eu não tô te acusando, não Só tô te falando que eu suspeitei Suspeitei de você Agora acusar é uma coisa Suspeitar é outra, né, meu filho Pra procurar no dicionário aí E se a gente ficar votando em Skype O impostor nunca vai sair, entendeu Ninguém vai sair aqui Rosa, vamos votar nesse preto mesmo Vixe, eu não sei Porque assim, eu não quero votar em alguém que eu não saiba De certeza, sabe Então fica um pouco complicado Tá bom, então Vou votar nele só por causa de você Tá bom, então Mas aviso logo Não sou eu Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri